Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal beleza, aonde que estou aqui meu filho? Estou exatamente aqui na cidade de Ibirité, Minas Gerais, aqui é o seguinte, aqui é a estrada velha aqui da cidade de Ibirité, que eles vão fazer os trabalhos, estão fazendo o trabalho aqui de duplicação dela, vamos subir aqui, vamos ficar bem alto aqui para nós vermos esse negócio bem lá de cima, porque o povo está logo aqui em cima, fazendo os trabalhos aqui de duplicação. Aí vai fazer a duplicação, diz que começar no segundo semestre de 2023, mas aparentemente o povo já está aqui com os trabalhos aqui em cima aqui, exatamente nessa curva aqui, vamos chegar lá bem pertinho para a gente ver aqui, bem de pertinho aqui. Vamos ver aqui, você que é da reta escavadeira, o que é esse que estão fazendo aqui? Esse está fazendo os tubulões que vai, o viaduto. Vai ter um viaduto aqui? Vai. Esse viaduto vai ligar para cá? Não sei como é que vai ser, não vi um projeto desse. Não vi um projeto não, você trabalha na escavadeira hidráulica. Então aqui vai ter um viaduto? Ali eu limpei tudo hoje. Essa parte aqui? Para onde? Para cima aqui? Ali, está vendo? Ah, está vendo? Você limpou ali. Aqui, aqui, olha lá. Ah, está bom, você limpou com a reta escavadeira. Não peguei essa máquina. Você é bom de serviço, hein, rapaz? Não vai lá, eu não vou chegar. Não vai lá, eu não vou chegar. Não vai lá, eu não vou chegar. Mas ele falou que a obra ia começar no segundo semestre de 2023? Começou rápido? Agora está no início. Bem no início dela, né? Só que lá em cima já começou, deu a terra para baixo já, velho. Tá, então aqui em cima aqui vai ter um viaduto aqui, nesse local vai ter um viaduto. É, disse que vai ter um viaduto aí, vai ter um túnel depois. Ah, tá, o túnel ia ser mais para cima lá, né? É. É, vamos chegar ali em cima. Ele falou que vai ter que tirar esse barranco aqui, olha, esse pedacinho aqui. Qual? Esse pedaço do lado esquerdo, de lá para cá. Esse aqui? É isso aí, esse é onde está certinho. Ah, tá. Isso que vai desmatar tudo aí. Vai tirar tudo aqui? Vai ter um barranco subindo e vai tirar tudo. Vai tirar esse barranco todo em cima aqui. É, você viu isso que ia ficar bom, depois de pronto ia ficar sensacional, né? Depois vai ampliar aqui. Vai duplicar. Vai duplicar. A estrada velha que aqui, deve ser a MG040. Provavelmente. Vai duplicar ela. O pessoal está falando que vai duplicar. Não, é, tem um papelzinho aqui que eu notei aqui, eles vão duplicar mesmo ela. Vai ficar top demais, depois de tudo duplicado. Esse aí é para quê? Não sei, é um sindicato que você faz? Não, é um canal que eu tenho no YouTube, acompanhamento de obra. Oh, chique, hein? Chama Minas Gerais para o Mundo, depois você acessa lá. O outro, hoje mesmo, veio um cara metendo o pau. E que duplicação que está fazendo aqui? Diz que é vereador, só que não é do mesmo partido. Ah, tá. Metendo o pau no serviço dos outros. Vem colocar um no meio aí. Ah, o operador da rama, as máquinas não pararam. Ó, para você ver. E eu pegando pedra ali. Poxa vida aí. Pegando as pedras, o camojo deu, o cara pega camojo, o cara... Tá falando que você está metendo o pau. Foi mesmo ali. É verdade, está na minha frente aqui, ó. Não, você está... A pessoa para meter o pau nos outros tem que... Tem que ver direitinho. É, não é, quer derrubar os outros. Ué, é sacanagem. A gente não pode acusar os outros com o verbo das pessoas. Você está doido. Cada um com o seu verbo. É verdade. Vamos subir aqui. Vamos tentar chegar lá em cima lá. Que ali... Você vai almoçar agora, né? Agora eu vou. Vamos tentar chegar lá em cima, ali perto do... Do... Do clube. Túnel clube. Túnel clube. Ali que vai ter o... Descer o túnel, deve ser ali, né? No túnel clube. É, descer. Ó, vamos subindo aqui. Essa aqui é a M340. Pé da ponte, né? Pé da ponte, é. Vai lá. Vai com Deus. E o bom almoço pra você. Bom apetite. Amém a nós todos. Não, obrigado. Pra terminar aqui, eu vou almoçar também. Falou. Pode fechar aí, tranquilo. Olha só. E aqui é o seguinte. Vai duplicar ela. Vai ter os... Vai ter o... Vai duplicar a MG040. A iluminação vai ser tudo em LED. Vai ter dois viadutos. Vai ter um túnel que vai ligar... É... Ligar a região do Parque Elizabeth. Marilândia ao centro de Birité. Isso aqui vai ficar bom demais. Tem que fazer tudo. Aí vai ficar sensacional. Vai duplicar... Vai ter cinco quilômetros de duplicação. E vai fazer a ligação também... Da... Da rodovia Renato Azeredo. A estrada velha que é exatamente essa aqui, ó. Isso aqui depois de pronto. Que já... Se meter o pau, cinco anos faz. Ó. Arreta os cavadeiros dele pitando. Se meter o pau, cinco anos faz. Se enrolar... É um serviço pra... Mais ou menos dez anos. É, ó. Isso aqui é um serviço que... Ela tá falando pra ajustar a antena. Aqui eu tô perdendo o sinal. Aí aqui na frente, aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Isso aqui é o... Se não for meu engano... Isso aqui é o Túnel Clube. Aqui, ó. Rapaz, dá reto os cavadeiros virando ali, ó. E lá em cima... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui em cima, aqui, ó. Olha onde é o trevo aqui, que vai pra... Pra... Ibiritec. Exatamente aqui, ó. Aqui é o trevo. Isso aqui, meu filho, dá um nó. Isso aqui, ó. Aqui, exatamente aqui. O trânsito de tarde... Congestiona de ponta a ponta. Então, o túnel que vai fazer... E a duplicação aqui... Isso vai ficar top demais. Vai ficar bom demais. Tem que dar os parabéns, porque realmente... Esse trabalho que a prefeitura vai fazer aqui... E é sensacional. E pra lá tá, ó. Belo Horizonte, Contagem e tal. Que é treino todo. Eu tô dando um giro aqui... Mostrando pra vocês aqui, ó. Os trabalhos aqui... Vai ficar muito bom. Bão, mas bom mesmo. É um serviço que é bem demorado também. Bem demorado. Olha só. Olha só. Cidade de Belo Horizonte. Barreiro e tal. Que é treino todo aqui, ó. Top, viu? E aqui tá a estrada. A estrada... Velha. Que eles vão fazer os trabalhos de duplicação dela. E vai ficar sensacional. Tem que dar os parabéns... A Prefeitura Municipal de Ibirité... Trabalhando para um trânsito melhor. E é isso aí, vamo. E aí é o seguinte. Fazendo esse trabalho aqui, meu filho... Vai ficar bom demais. Bão e top. Vai ficar top. Isso aqui é um tipo de serviço que fala com você. Vale cada centavo. Isso aqui vale cada centavo. Porque... Vai ajudar demais aqui. Vai... Vai facilitar demais aqui o pessoal passando aqui... Pela antiga estrada velha. Que vai virar uma estrada nova, meu filho. Vai ficar bom demais, né? Parabéns aí à Prefeitura de Ibirité. Pelo belo trabalho que está fazendo aqui na região aqui. Principalmente nesse túnel. O túnel que vai... Que vai ligar a região do Parque Elizabeth. Né? Marilândia ao centro de Ibirité. É sensacional. Sensacional. Top demais, meu. Parabéns. Mas é um serviço que vai demorar um pouquinho, bom. E aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui faz parte... Aqui já é Ibirité. Tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo aqui já é Ibirité, ó. E lá em cima, lá, ó. Que as montanhas lá, ó. Que a mineradora tá fazendo uns cortes lá. Cortando tudo. Mineradora não tem o que fazer com ela. Elas... Vem... E corta tudo. Rola dinheiro, meu filho. Rolou dinheiro, você já viu, né? Rola dinheiro, pessoal. Libera mesmo. Não tem muito o que fazer com eles, não. Voltando pra cá e voltando pra cá. Milhão, meu filho. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal. Não. Simplesmente não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. Opa, como é que vai? Joia. Isso aí. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. É aqui na... Na estrada velha aqui de Ibirité. Que estão fazendo uns trabalhos aqui. O trem vai ficar top demais. Vai ficar sensacional. Essa obra aqui. E por aí vai. Beleza, pessoal? Então... Um abraço... A todos. É ali que é a cidade de Ibirité.